Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a roda d'água, uma nova versão que eu fiz, eu vou mostrar para vocês, então roda a vinheta e vamos ao trabalho. Bem pessoal, estou prendendo aqui então com os revites, vou dar uma furadinha melhor. Esse aqui é mais largo, esse revite que eu estou trabalhando é bem largo, então acho que eu preciso mudar a broca. Aí foi. Está vendo? Fica bem certinho, não é pessoal? Já tem quatro pontas, quatro, parece um reino, mas ficou legal, estou fazendo aí. Bem pessoal, então está aqui a roda d'água, como vocês podem ver, movida pela correnteza. Agora eu estou adicionando ali os canecos, ela está com 16 pás, ela ficou bem forte, tá pessoal? Ela é um mesclado de ferro de construção com PVC. Então tem alguns canos aqui de PVC, e outros a estrutura é de ferro de construção. Já estou colocando agora os canecos, porque a intenção pessoal é fazer o que? É jogar essa água lá para o nosso lagão aqui, sem uso de energia elétrica. Então a bombinha aqui, como vocês podem ver, é energia solar, tem um painel solar lá. Então essa bombinha aqui que está somente oxigenando, né? Então ela vai ajudar, essa roda d'água, ela vai ajudar o que? A jogar água, olha lá, está vendo? Tem um caneco lá que derramou água. Ela vai jogar água pela gravidade, né? Eu vou colocar agora o coletor lá, olha. Então ela vai capturar a água daqui e vai jogar no nosso lagão, tá? Eu não sei também se dá para colocar também, pessoal, um gerador aqui também de energia, não sei. Eu vou ver, porque aqui ficou bem forte, tá? Então eu vou fazer um multiplicador de velocidade aí também. Se eu colocar nesse eixo aqui ficou muito forte, tá? Então está aí, olha. Eu vou colocando os canecos e vou mostrando para vocês. Está aí, pessoal. Coloquei aqui os canecos, tá? Como vocês podem ver. Coloquei só quatro ainda, tá, pessoal? Mas ela nem sentiu não, viu? Olha lá. Acho que eu vou colocar em todos, né? Vamos ver quanto essa roda aguenta. E agora, pessoal, eu estou só regulando aqui, olha. O canequinho onde ele está jogando, né? Para eu poder colocar a calha agora. Tá, olha lá. Está jogando... Esse aqui está jogando antes. Aliás, está jogando na posição certa, né? Esse aqui que vai vir, olha. Ele está jogando antes, está vendo? Eu vou ajeitar o bico dele lá, sei lá. Para todos jogarem na mesma posição, para não perder muita água, né? Olha lá. Maravilha, né, pessoal? Olha lá. Está aqui, está uma beleza. Deixa eu filmar mais de longe. Está cheio de mosquitinho aqui, pessoal. Mas tudo bem. Olha lá. Né? Olha que maravilha. A quantidade de água. Isso aí é 24 horas, né? Pombando água. Eu ponho a calha. Ele vai dar um nível ainda de uns... Mais de dois metros. Para o lago, né? Aqui para o nosso lago, ele vai dar mais de dois metros de desnível. Aqui agora desligou, né? O automático da bomba. Tá? Daqui a pouco eu vou dar ração para os peixes e vocês vão acompanhando aí, pessoal. Né? Olha lá. Olha lá. E ainda vou ver se eu instalo em um gerador aí. Né? Vou colocar aqui uma roda. Né? Vou colocar aqui uma... Vou colocar aqui uma... Uma polia. Eu só vim para cá para não me molhar. Tá lá. Aí, pessoal. Só orientei, né? A correnteza. Depois eu vou colocar uma tábua, né? Duas tábuas, né? Para orientar melhor o fluxo de água. E aqui o riachinho aqui está... Dando conta. A água é muito rasinha, né? Pouca água. Mas dá para fazer bastante coisa aí, pessoal. Está vendo? Dá para bombear a água. Né? Olha. Sem energia elétrica. Olha aí. Que maravilha. Bem, pessoal. Arrumei uma calha velha aqui, ó. Estou posicionando aqui para vocês verem. Né? Só que os copinhos, ó. A calha vai ficar muito rente, né? A roda. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que botar mais uma chapinha para o lado de cá. E colocar o copinho mais para cá, né? Tá? Para ela pegar aqui, ó. Ficar um pouco mais longe, tá vendo? Vai ficar melhor. Tudo bem? Senão ela pode ser perigoso pegar, né? Então, pessoal. Como está ficando escuro aí. Eu já achei uma calinha velha aí para aproveitar, né? Depois eu vou fazer um suporte aqui para ela coletar essa água toda e jogar lá no lago. Então, o copinho, do jeito que ele ficou aqui, ele está muito para cá, né? Para o meio da roda. Ele tem que ficar mais aqui na parte aqui de fora. Tá lá. Então, eu vou colocar uma chapinha de PVC e põe o copinho, né? Rebito no PVC e põe o copinho mais para cá. Aí ele vai ficar alguns centímetros mais para cá e eu já coloco a calha. Vai ficar melhor. Esses copinhos também que estão derrubando na chapa, né? Alguns já começam a derrubar lá na chapa. Eu vou resolver também esse problema também. Tá? Porque ele acaba pegando na chapa e esparrama, né? Espalha. Tá vendo? Então... Aí eu venho com a atualização depois, pessoal. Porque está ficando escuro. E não dá tempo, né? De mexer. Tem que mexer com calma agora. Aí o suporte vai ficar... Aí, pessoal. Vou dar um pouquinho de ração para elas. Elas já comeram, tá? Mas só para mostrar para vocês, ó. Né? Jogar só nesse meinho aí. A nossa criação aí. Como é que está? Daqui a pouco pula peixe para todo lado. Tem bastante peixe grande, tá? Mas tem uns alevinos aí. Tem uns pequenininhos aí, ó. As grandonas vêm e elas pulam. Né? Ó. Será que tem peixe aí? Olha lá. Ô, rapaz! Ai, que maravilha. Rapidamente uma... Uma conchada dessa daqui, ó. Grande, vai embora. Bem rapidinho. Né? Tá lá. É uma beleza, né? Enquanto isso, daqui a pouco, ó. Olha cada pulão. Daqui a pouco, nós vamos começar a receber a água daqui do riachim, né? Para oxigenar mais, para diluir mais amônia, né? Olha lá. Renovação de água. Depois eu vou fazer também o cálculo para vocês aqui. Quanto que está dando. Né? Vou colocar mais, acho que copinhos também. Ó. Beleza. Então, para quem não acompanhou também, pessoal, aqui é o painel solar, né? Nosso painelzinho aqui de 50 watts, ele está instalado para o quê? Lá para a nossa bomba. Só que ela está desligada agora porque tem um timer temporizador, né? Ela manda energia aqui para... Então, ela vai carregando, vai funcionando. Ela desliga, né? Aqui, ó. Vou mostrar a bombinha aqui para vocês, está vendo? Está funcionando aqui já há bastante tempo já. Aí, está vendo? Tem um timer aqui, ó. Temporizador. Ligou agora seis horas e um minuto. Um minuto, né? Aqui o nosso controlador de carga. O painel manda energia para a bateria, né? A gente tem uma pequena bateria aqui, pessoal, instalada para dar conta, né? E a bombinha está lá, pessoal. Funcionando agora, olha lá. Olha que beleza. E os peixes comendo, ó. Tá? Os peixes comendo e oxigenando. Tá? Ela manda longe, hein? Está mandando uns três, quatro metros para frente aí. Beleza, né? Beleza, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.